Ores Chega Com calma aí Já foi outro Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Opa, bora? Aqueles amarelinhos estão de novo, Zeno Claro que sim Estão te ficarei treinando logo Tem um best aqui já Cara esperto, né? Vem pro caretar Peguei arma e saiu correndo É aqui ó Peguei arma e saiu correndo Peguei arma e saiu correndo Eu roubei aquele morro Tático, M4 e 1 mini Tem que ver problema Meu nome real do Zeno Vitor Hugo Chegando De novo Calma Cara, eu sou o pé do Zeno E eu sou o pé do Zeno É tanto o bicho que dá Olha isso, pai Não está sendo uma arma 21 na vida dele, você acredita? Mano, eu tenho 53 na vida dele Meu Deus, cara Vem embora Matei ele Ah, é É aqui Ah, está tendo, né, Zeno Guarda nem de taboga aqui, Zeno Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vem cá Vem metade Vem metade Subiu, calma, calma, calma Vem agora Oita, conta de vida ali Meu Deus O cara não morre Ai, agora eu vi esse tiro Vem me deixar? Foi sem querer Olha, olha os caras aqui Vem embora Vai, snipe Vai, snipe O que é um cagão, velho? No moral Pode estar aí É um cagão, mano É um cagão, mano É um cagão 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 Os caras Os caras Até aqui, Zeno Aqui, ó Já foi mais um Bateu o kit que vai pegar Caraca, o cara deixou o amigo para trás Dois segundos Tá correndo a todo vapor Tá correndo a todo vapor Ah, vai, vai Vai Vai, 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 vai Um de vida se não, Ita. Um de vida. Dei dois e treinta e quatro nele. Eu vou descer na miga, Ita com um de vida. Estourei a sirene. Tava as duas na vida. Matei um. Quero que eu pego. Peguei. Oitenta? Estourei, boa. Na balinha, na balinha. Aproveita que eu estava no meu escopo. Peguei a parede. Peguei o dragão, Zeno. Cuidado, só as costas. É um de nós também. Meu deus, Jéssica. Não tem pirar nada, né? Não. O cara estava full. É nóis, Foxinho. É nóis, mano. Tamo junto. É? Acontece, né? Pode matar os dois dele, vai. Ó, deu 80 nesse daqui já. Mais 35. Aí estourei o peixoto de gelo. Mata aí um. Tá comigo, me deu o in. Estourei de novo. Exponei. Vai, eu acho que vai ser me dar o dano. Sério? É o último. Me trofa esse peixe, me trofa esse peixe. O cara tinha 3, cara. Por que você quer esse peixe? Ah. Nossa, eu tô vendo se matando aí. Onde esse cara tá? Não faça a mínima ideia, Zé, não. Putz. Aqui embaixo você, embaixo você, embaixo você. Está de rock, está de rock, cuidado. Ele vai te derrubar, ele vai te derrubar. O peixe morre de queda, tá? Cuidado. É, deixa aí. Ué? Se você fizer a Chico achar no chão, não tá mandando não? Não. O cara são aqui todos, Zé. Pera, pera. Deixa eu ver. Eu botei o bagulho na cara deles. Se tem 5 na vida, está 1 tiro. Ele está com 10 de vida. Cadê? Ah, dedinho. Não. Fala por coisa fazer ele voar, aí você mata ele na Snipe, pô. Nossa. Ele voando na Rocket. Imagina. Dá pra Snipe. Dá pra Rocket. Dá pra Rocket. Ai, fica da mãe. Não, vamos ficar até. Vamos até paulada nele. Dá no Snipe nele. Não, não, não. Cuidado. Mata ele logo. Mamo. Minhas varinhas. Cadê? Cara, se você está buildando nele, eu não consigo enxergar, né? Verdão, Zé. Quanto de queda? Eu erro que está aí, cuidado. Caralho. Oh, ele tancou o tiro. Meu Deus. Caralho. Caralho. Achei que era morrendo. Caraca. Achei que era do bem. Foi logo na Rostada ali. Nossa, está louco. Estou no meu pé.